Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Só que para continuar a nossa série de Destiny, vamos lá para a próxima missão aqui em Marte. Já fizemos essa zona de exclusão e fizemos também essa espira do jardim. Agora vamos partir para uma maré ascendente, encontre e destrua a origem dos Vex que estão protegendo o Jardim Sombrio. Então vamos lá, mudar a dificuldade aqui, colocar em 20. Vai ser hardcore, mano, mas vamos lá, ver o que conseguimos fazer. Beleza, temos que pegar esses Vex, matar eles e descobrir de onde eles estão vindo. Vamos lá, já está acabando já a história do Destiny. Acredito que tenha mais duas ou três missões, tá? Do modo história. Não estou fazendo do modo assalto, somente história. Vocês podem ver, eu estou com uma arma nova aqui, né? Eu peguei uma outra arma, vou mostrar aqui para vocês. Esse canhão de mão, ele é um pouco mais forte do que minha arma antiga, mas eu mudei para mudar um pouco, né? Para não ficar sempre com a mesma arma. Aqui eu não cheguei a mudar, até queria pegar essa 12, mas eu vou ficar com essa daqui mesmo e aqui eu vou ficar com o meu lança-foguetes, que ele é bastante útil. Então vamos lá, pegar nosso Pardal. Parte para a missão aqui, vá até a fronte de guerra entre Vex e Cabais, na fortaleza proibida para localizar um confluxo Vex. Uma vez que encontrarmos de onde os Vex estão vindo, teremos que cortá-los. Ou será apenas uma questão de tempo até que Marte vire outra das suas máquinas. E a minha ideia é terminar essa série antes de começar a série do Forza Horizon 2, tá? Pensei que eu tinha visto alguma coisa ali, mas não. Para cá que temos que ir. Vamos lá, aqui está o confluxo. Essa pistola não é pistola, é revólver. Esse revólver é um pouco mais forte do que a minha antiga arma. Mas o ruim é que é um tiro, né? E não tem tantas munições assim na arma. A minha outra arma tinha quase 800 munições ao total. Era, nossa, muita coisa. Isso é parte de um surto ainda maior. Vendo de debaixo da cidade enterrada. É melhor verificar, moço. Tá, vamos ver. Temos que ir. Antes eu vou ver se tem algum baú aqui. Faz muito tempo que eu não acho baú, hein, mano. Muito tempo mesmo. Vamos lá. Entre na cidade enterrada. Viaje até a cidade enterrada. De Liberpole. Para descobrir a fonte da evasão Vex. Vex são aqueles bichinhos lá. Porque eles são de Vênus, na verdade, né? Mas eles migraram aqui para Marte. Não sei o porquê. Acho que é exatamente isso que temos que descobrir. Pois eles acabaram com Vênus, né? Então, não podemos deixar eles acabarem aqui com Marte. Tudo bem que em Marte só tem pedra, rochas e árvores sem plantas, sem folhas. Deve ser para cá essa cidade enterrada. Vamos ver se é uma cidade mesmo, né? Aqui já tem alguns prédios. Pode ser por aqui. Beleza. Exatamente aqui, ó. Tá, tem um evento eminente. Que é um evento público. Eu vou ajudar os caras aqui nesse evento. Depois nós vamos para a nossa missão. Ó, precisamos matar esse bicho aqui, eu acho. E uma granadinha. Agora eu preciso ficar recarregando essa pistola. Mas não vai durar muito esse bicho, não. Uma galera aqui. Ai, caraca. Sai fora, mano. Quase eu morro. Cadê? Ah, o bicho é resistente, hein, mano? Vou te falar que o bicho é resistente. Beleza. Tá aí então, evento concluído. Bom que ganhamos algum dinheirinho, né? Vamos lá voltar para a nossa... Nossa campanha. Valeu aí, manos. Seguir nosso caminho aqui. Os caras vão seguir o caminho deles. Espera aí, temos que subir aqui. Eu testei um novo... Um novo poder não, né? Uma nova habilidade. Nossa. Que resistente. Uma nova habilidade de desaparecer. Mas eu não achei muito bom, então voltei para o planar. Ah, essa pistola é foda. Oh, bem resistente essa zárpia com proteção. O cara estava me ajudando ali. Beleza. Eu acho que a missão dos caras é para cá também. Por isso que eles estão vindo para cá. Vai, Minotauro. Para ser covarde, maluco. Boa. Vamos lá, avançar aqui. Vai estar cheio de bicho aqui, ó. Nossa, que galera. Vou morrer, mano. Nossa, que galera louca aqui. Ainda bem que os caras estão me ajudando. Isso vai ter morrido mesmo, velho. Muito obrigado, viu, mano. Vamos lá, seguir aqui. Fala, eu não me dou muito bem com essa pistola. Não é pistola, é revólver. Caraca, toda hora eu falo pistola. É... Caraca, escuridão, mano. Tá, reaparecimento restrito. Mano, eu vou mirar em qualquer coisa que eu ver. O que é aquilo? Aqui. Pô, eu acho que não vai dar certo essa pistola aqui, hein. Esse revólver. Oh, vou parar de me corrigir, eu acho. Precisa recarregar ele muito, velho. Cinco balas no pente só. Vem que ele é mais forte, ó. Já tem aprimoramento dele. Eu vou fazer aqui. Fazer rapidão. Aqui, não. Fui na errada. Aqui. Aqui é tiro impreciso. Essa arma tem um bônus de precisão, tá? Então eu sem mirar... Dá mais dano de precisão. Dano de precisão não, né? Precisão mesmo. Trocar de arma. Essa arma também é boa. Boa. E o bom que limpa, né? Quando eu tiver apertado aqui, eu uso ela. Vamos lá. Tem mais bicho pra cá, ó. Boa. Carregar. Se tivesse umas 10 munições no pente, ia ser um pouco melhor. Tem mais bicho ali, ó. De uma granada. Nossa. Nossa, mano. Esse sniper ali. Caraca. Trocar de arma. Ah, granada. Olha, mano. O bicho atira muito forte. Lembrando que tá no nível 20. Difícil, né? Eu acho que é nível 20. Beleza. Ganhou uma arma aí. Esses Robi Goblin aí. São muito covarde. Boa. Por enquanto não tá tão difícil. Mas também não tá fácil, né? Ixi, agora ferrou de vez. Agora ferrou de vez. Vou usar meu... Puta, não tenho bala de bazuca. Eu vou ter que fazer o seguinte. Tenho que usar meu poder nele, velho. Esse bicho vai me moer. Recuperar aqui. Tomar essa. Começar a dar dano crítico. Em dano crítico, eu acho que eu mato com um tiro dessa pistola. Dessa... Desse revólver. Vamos ver. Não foi dano crítico. Segundo, né? Acertar, eu acertei. Criar munição de bazuca, mano. Tô me aproximando desse Ciclope. Pra usar meu poder nele. Beleza. Ele joga uma granada também. Nossa, tem muita gente. Vamos lá, vai. Ai, eu fiquei muito... Ai, 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 ai. Fiquei muito... Ai, caraca. Eu fiquei muito exposto ali. Só de uma munição de bazuca, eu acho que eu resolvi o problema aqui. Beleza, beleza. Vamos dar esses tirinhos de longe. Tomara que quando eu matar ele, suma os outros bichos. Os outros vex. Ó, morreu, eu acho. Morreu e não sumiram, né? Não é chefão, então eles não somem. Boa. Jogar a granada ali no meio. Nossa, tem uns bichos muito nervosos ali. Vamos pegar eles antes. Porque eles estão me dando um prejuízo muito grande. Cadê? Aí eles somem, mano. Aqui, ó. Ele vai se proteger. Toma essa. Vai se proteger de novo. Toma essa. Agora vem munição de bazuca, né? Beleza. A arma desses Goblins não é tão forte, mas... Desse... Roby Goblin aí. Roby Goblin. São bem fortes. Galera aqui. Acabou minha munição. Vamos ter que dar pistola agora. Toma aí, vai. Vamos ver. Sobrou alguém? Sobrou. Beleza. Pegar munição aqui. Pegar mais munição, velho. Não chega nem a 100 esse revólver aqui. Colocar o total ali passou de 100, mas... Eu acho que esse é o limite. Tendo umas travadas hoje, né? Se tivessem redes tormentas enterradas em todos os planetas, esperando pela reativação. Beleza. Beleza. Vamos lá. Eu tô gostando demais desse Destiny. Tô jogando ele bastante. É uma pena que muitos inscritos aí não... Sei lá se não tem gostado dos vídeos, ou não tem gostado de eu fazendo os vídeos. Não sei. Mas eu gostei bastante desse jogo. Ó, tem uns bichos diferentes ali, ó. É o Rob Goblin. Ó, vamos começar. Eu gosto dessa sentinela sem proteção, ó. E um tiro mata. Boa. Boa. Ó. Esses bichos de sniper, que ferra, véi. Sai fora, ó. Sai fora, meu. Vamos tentar pegar eles antes. Boa. Caraca, três tiros pra matar um bicho. Tem mais, hein, ó. Mas eles são normais. Pegar esses. É que foi na primeira, hein. Bom, só tem esses dois. Beleza. Tá, temos que destruir os portais, então. Semelhante àquela outra missão que fizemos. Morre aí, pode ser? Cadê os portais? Que eu não tô vendo nenhum. Ali tem um, ó. Nossa, quanta gente, mano. O que é isso? Calma aí. Ah, vamos com calma. Vamos com calma também, né. Vamos morrer pra destruir o portal, senão não adianta nada. Tá aqui em cima o portal. Tem muito bicho aqui, velho. Caraca. Ainda bem que eu tô bolado. Mesmo bolado, eu posso morrer aqui agora. Ah, eu tenho que apelar. Não tinha como, velho. Eu tive que fazer isso. Pegar minha bazuca. Pra destruir uma só. Beleza. Menos um portal. Mano, eu preciso sair daqui. Eu preciso me esconder, velho. Eu tô muito vida louca. Tá no nível 20, essa porra. Aí, ó. Aí, ó. Eu morrendo aqui. Vou se esconder aqui. Beleza. Carregar meu revólver. Quase eu falo pistola de novo. Boa. Boa. Tem uns snipers lá no fundo, velho. Nossa, que vesgo. Então, já era. Falta só um. Boa. Ó, mais um portal. Beleza. Destruí. Fui vesgo demais agora. Mais portais adiante. É, eu tô vendo, mano. Tô fazendo na medida do possível. Tá fácil não, fantasma. Você não me ajuda pra saber como é difícil. Boa. Cadê o outro portal que você falou? Não tô vendo. Isso aqui tem uns bichos atrás de mim, ó. Isso aqui era um portal, mas já destruí. Ô, morre aí. Tentar pegar aquele em um tiro. Ah, errei. Boa. Boa. Beleza, ó. Dropou paradinha azul. Cadê o outro portal que ele falou que tinha aqui? Ali, ó. Nossa, mas tá numa posição meio ruim. Nossa, tá numa posição totalmente ruim. Nossa, tem uns bichos gigantes aqui. Ai, caraca. Ai, vou morrer, vou morrer. Desce rápido, mano. Às vezes dá nervoso esse planar. Demora dois anos pra descer. Boa. Nossa, quanta gente. Não sou um gente, né? Pra começar. Pegar essa na pistola. Ah, não. Para de jogar essas porra em mim, mano. Caraca, bolado. Ai, boladão. Tu é boladão, né? Cadê? Toma essa, então, boladão. Acho que ele morreu, hein? Ai, caraca. Ferrou. Tá vindo um bicho escroto aqui pra cima de mim. Ah, se tomar um tiro, eu morro. Nossa, consegui fugir muito. Like a boss agora. Ele tá atrás de mim ainda, o bicho? Tá, acho que ele tá aqui atrás, ó. Seu infeliz. Pelo menos dropou munição de bazuca. Vamos ver. Eu não destruí aquele portal. Nossa, que é aquilo. Ah, é um portal. Você quer um olho. Pegou nos bichos, velho. Que droga. Aê. Tô sem munição de bazuca agora. Beleza. Toma, aê. Ah, outro portal eu já destruí também, então, hein? Não sei se falta algum portal. Nossa, que galera. Nossa, muita gente aqui, velho. Aí, ó. Comei um lugar bom pra ficar aqui. Vou matar os caras daqui um ano, né? Mas... Tá de boa agora. Beleza. Ah, tem esse portal aqui, ó. Demorou dois anos pra estourar ele. Boa. Boa. Estourei. Sai daqui. Bom, já era, eu acho, hein? Pô, se não deter também... Destruímos todos os portais. Não deu fim não de missão. Tá, temos que colocar nosso fantasma aqui. Eu acho que aí sim acaba a missão. Vamos ver. Munição de bazuca aqui, ó. É incrível. Isso não é uma invasão. Eles estão voltando para casa. Alcos está chamando de volta para o Jardim Sumprio. Eles não vão mais passar por aqui. Mas vão achar outro caminho. Temos que detê-los. Beleza, tá aí então. Missão concluída. E os Vex, então, não estão invadindo Marte. Eles estão voltando para Vênus. Mas estranho, né? Porque eles estavam saindo do portal. História tem um erro aí. Mas beleza. Vamos lá esperar acabar aqui a missão. Não foi tão complicado. Mas... Tivemos que lutar bastante aqui para não morrer, né? Nem sei como não morremos. Não sei se quer alguma coisa aqui, mas não. Beleza. Tiro impreciso. Conseguimos aí da nossa... Nosso revólver. 112 baixas. 20 precisa. 17 com habilidade. Zero de recompensa. Como sempre, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. Para ajudar a divulgação do canal, se inscreva, caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais. Tchau. Tchau.